Fala aí galerinha, beleza? Francisco Freitas, mais um vídeo aí para o canal Ok pessoal, estamos aqui mais uma vez É claro Aqui na nossa famosa e conhecida BR-163 Conhecida aí como a Cuiabá Santarém Tá bom pessoal e Quero mostrar para você nesse vídeo de hoje Como que está tranquilo né Para você trabalhar Tranquilo no sentido de O trânsito Não tem ninguém na rodovia né É verdade O trânsito está bem pouquinho aí Isso é muito comum nessa época do ano Tá bom galera, é muito comum na época do ano aí A gente sabe que na época da safra Isso aqui é um vulco-vulco tremendo né Muito caminhão, é negro podando, é negro jogando outro para fora da estrada Porque eu peguei meu facão e ia dar uma cutilada nele A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido porque eu tinha largado uma bala Aquele piseira Acabou de passar um coleguinha aí Acabou de passar um coleguinha ali Então na época da safra é aquele vulco-vulco Porém Nessa época do ano É bem tranquilo Ok, é bem É bem sossegado mesmo aí Como vocês podem ver A pista está livre né Eu estou vindo ali de Meritituba Carreguei ali um fertilizante Meritituba Vou descarregar ali na região de Sinop Não vai não Ele não vai não Mato Grosso Esse trecho aqui é Esse trecho aqui é entre Cachoeira da Serra E a divisa ali do Mato Grosso Pará Acabamos de subir a serra ali né Subiu a Serra do Curuá Estamos indo aqui Em busca ali do Mato Grosso Sinop Tá bom meu povo Esse Esse trecho da rodovia aqui Ele foi Recuperado Não tem muito tempo que ele foi recuperado né É Mas a gente percebe aí Que foi um Eles colocaram um material bom né É verdade Porque até agora não danificou Felizmente né Felizmente não danificou O que a gente vê aí Geralmente o pessoal Recupera a rodovia E em pouco tempo de volta Já está tudo Estragado novamente Mas esse trecho aqui Parece que foi feito um trabalho bem feito aí Que não Felizmente Como vocês podem ver aí Está bem A pista está boa aí Ok meu povo Não sei de nada Pista abandonada Aí mais um coleguinha passando aí Coleguinha do tanque Nós estamos indo aqui Há quem diga que Os acidentes diminuíram né É bem verdade que diminuíram De acordo com As estatísticas né Diminuiu bastante Mas é por causa do Porque não tem trânsito né É claro Infelizmente Na época da safra A gente vê muito acidente né Muito acidente mesmo aí É Sabemos que Todo acidente ele tem um culpado né Aham Sei Todo acidente ele tem um culpado Então O fato de ter diminuído os acidentes É porque Diminuiu o trânsito né Mas não acabou né Diminuiu os acidentes Porém não acabou os acidentes Bom seria se acabasse né Bom seria se A gente nunca mais visse Um caminhão tombado É verdade Bom seria se a gente nunca mais visse Uma pessoa Machucada entre as ferragens Bom seria isso né Isso seria bom né Mas infelizmente A nossa realidade é outra Muitos acidentes Acontecem Muitas das vezes Por culpa do condutor né É Agora mesmo Eu tava lá em Meritituba Pra fazer um carregamento E Ocorreu um acidente lá né O veículo É Uma caminhonete Bateu de frente Com a carreta Eu não cheguei a ver Mas Tem alguns amigos meus lá Que foi lá Foi lá ver né O acidente Segundo eles O caminhão Tava vindo vazio De Meritituba Ali naquele Lá ali no trecho Entre Meritituba E E o 30 ali Antes de chegar no Poço Trevão Ali O rapaz tava vindo e Segunda informação Uma caminhonete invadiu A pista dele Ele Jogou o caminhão Todo no acostamento Tirou o que tinha O que pôde E a caminhonete Bateu de frente ali Segunda informação Parece que A Condutora do veículo Veio a óbito né Infelizmente Então é isso aí O nosso trânsito Ele é muito É muito perigoso né Devemos estar Sempre atento aí Devemos estar Sempre atento Aí no nosso trânsito Nós que dirigimos Tá todo dia aí Na Na lida Na correria Na BR Nós temos que Tomar muito cuidado Dirigir com prudência Fazer ultrapassagem Na hora certa né Aí na chuva Diminui a velocidade Respeitando aí Os limites de velocidade Sempre Dando passagem Pros veículos De menor porte né Porque nós Nós somos Os profissionais Da estrada né É a verdade Não minto Nós somos Profissionais Então nós estamos Aqui a trabalho Mas a gente tem Muitas pessoas Que estão passeando Outras estão Trabalhando né Mas o motorista De caminhão De ônibus Ele é o profissional Do volante Então a gente Precisa Ter muita cautela Aí né Ter muita responsabilidade Então é isso aí Então é isso aí pessoal Rodovia abandonada Mais um coleguinha Aí passando Arrochando aí Sentindo Minitituba E aqui vamos nós Em busca do sinop Mostrando pra vocês aí Como é que tá As rodovias Essa época do ano Agora Eu creio que até janeiro Vai ser desse jeito aí A gente sabe Que não Não para de vez né Sempre tem um fretinho Pingado pra cá Tem um adubo Tem um petróleo Entendeu Não para Mas Diminui bastante aí O fluxo Entendeu Então é isso aí O que vocês viram aí É um É um nosso retrato O retrato da nossa realidade Na verdade Muitos caminhão Geralmente na época da safra Vem muito pessoal lá de baixo né A galera vem do Brasil inteiro Fazer a safra aqui Vem muitos caminhão De outra região pra cá né E por esse motivo também que As lotas Nossa rodovia aqui Dá excesso de veículo aí Beleza pessoal Quando tiver o Vucu Vucu Eu vou fazer outro vídeo Do Vucu Vucu E aí eu vou jogar no canal aí de novo Também Beleza Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Dá o like Se inscreve no canal Aham Sim Ajuda nós aí Ajuda nós aí Chega aos Estamos chegando aos mil inscritos já Passamos de 500 Ok Com a ajuda de vocês aí A gente vai chegar lá Que viagem é essa Beleza Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Valeu Ajuda nós Ajuda nós Legenda por Sônia Ruberti